Oi gente Eu vou deixar esse vídeo aqui Eu vou ainda fazer um Estrela para o meu Mas vamos ver E hoje eu vou postar Toda a mamãe para o A minha mamãe Gente Eu vou fazer uma mamãe Eu vou fazer uma mamãe Eu quero Outro Eu quero Outro Eu quero outro para vocês Que eu vou empenhar 3163 Mas agora vamos para o simulator Agora vamos fazer um grande Com 317 7 Eu vou fazer uma mamãe Eu vou fazer uma mamãe É uma mamãe Porque o meu que foi Eu sou... Eu vou fazer uma mamãe É um bom E eu vou fazer uma mamãe Essa é uma mamãe E aí Eu vou fazer uma mamãe Perdeu-me, se sentei bem, psss Eu não falei, eu estou assistindo, eu vi Não tem visto, não me mando, se sentirei, eu vou te ver Não, eu não comprei, e aqui eu odeio Não, eu comprei até pronto com foto E eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu estou fazendo Hum Hummm... Um pouquinho. Um pouquinho de boite. E aí 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 E aí